O Plenário Supremo vai decidir se confirma a decisão liminar que prorrogou os prazos em curso no processo de adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. A reportagem é de Marta Ferreira. O Estado de Minas Gerais tem uma dívida com a União que gira em torno de 165 bilhões de reais. Uma alternativa para poder pagá-la é a adesão ao regime de recuperação fiscal, que permite que o governo federal ajude estados e o Distrito Federal a ajustar as suas contas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado entraram com o pedido no Supremo Tribunal Federal de prorrogação de todos os prazos em curso no regime de recuperação fiscal. O ministro Nunes Marques, relator do caso, atendeu ao pedido e prorrogou os prazos até dia 28, que é quando está agendado o julgamento do referendo da liminar que possibilitou o adiamento. Nunes Marques afirmou que, por ser um tema que envolve interesses diversos, é preciso tempo para chegar a um consenso entre os envolvidos e, assim, resguardar o bem comum.